Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal ITEC ou seu canal de tecnologia, sou o Robson Costa. Após a Showcase não ter informado nenhuma notícia dos projetos da Naury Dog, a desenvolvedora se pronunciou nas redes sociais sobre o assunto, dizendo que precisa de mais tempo. Confira, nota Naury Dog. Sabemos que muitos de vocês estão ansiosos para saber mais sobre o nosso jogo multiplayer de The Last of Us. Estamos incrivelmente orgulhosos do trabalho que nosso estúdio fez até agora, mas conforme o desenvolvimento continua, percebemos que o melhor para o jogo é dar mais tempo a ele. Nossa equipe continuará trabalhando no projeto, assim como em outros em desenvolvimento, incluindo uma nova experiência single player. Estamos ansiosos para compartilhar mais em breve. Somos gratos à nossa comunidade fantástica por seu apoio. Obrigado por sua paixão por nossos jogos. Isso continua a nos motivar. Estão trabalhando em uma experiência single player, e o The Last of Us multiplayer precisa de mais tempo. É isso aí galera. Mais informações no link da descrição ou nas redes sociais oficiais da Naury Dog. Obrigado por assistir até aqui. Deixe aquele like para fortalecer o canal. Inscreva-se, comente e compartilhe com seus amigos. Deus abençoe a todos. Valeu e fui.